Uma mulher foi agredida por um homem durante um assalto ontem de manhã no bairro Maria Goretti, aqui em Chapecó. Ela trabalhava quando o indivíduo entrou no comércio por volta das 8 horas da manhã. Dom Jovan Petri. Esse sujeito teria entrado, depois de observar o movimento do comércio, logicamente, com a desculpa de que estava com sede. É esse o assunto? É esse o início da prosa? Pois é, Eduardo, exatamente. E isso aconteceu bem durante o dia, não foi à noite, não. E essa mulher chegava ao estabelecimento, quando então este homem pediu a ela um copo d'água, e aí abordou ela, e infelizmente a gente tem que contar essa história de que estuprou ela. Major Antônio, obrigado por nos atender, infelizmente a gente conta mais essa história. O que a polícia até agora tem de fato concreto em relação a esse caso? Boa tarde. Boa tarde, Jovan. Boa tarde, Prada. Demais que vocês assistem. Início da manhã, a socorrência de ontem, essa vítima foi abordada por um suspeito, deu características dele, a estatura mediana, pele morena, também as vestes foram consignadas em boletim, e ela relatou que foi abordada dentro do estabelecimento e foi conduzida até a parte mais ao fundo do estabelecimento, e essa pessoa solicitou dinheiro a ela, que ela não detinha lá no local e não conseguiu prover a ele. Então ele continuou a abordagem, solicitou segunda vítima para que ela tirasse a roupa, cometeu o ato delituoso e saiu do local de posse do celular dela. Então, concretizado um roubo seguido de estupro, isso está sendo agora apurado, investigado pela Polícia Civil com o boletim que foi lavrado, e ficamos à disposição da comunidade, pedimos até o auxílio nesse sentido, para que quem tiver alguma informação dessa situação, que foi no Maria Goretti, as mediações desse estabelecimento daqui a pouco, se alguém tiver alguma informação para nos prover, ligar ao 190 ou no 181 da Polícia Civil, para que a gente consiga elucidar esse delito. Agora, Major, algumas outras informações, ele estava armado, existem câmeras de segurança naquele local que possam ser utilizadas para a identificação desse suspeito? Ainda não localizamos nenhuma imagem que pudesse estar identificando essa pessoa, a vítima relatou que ele não portava aparentemente uma arma, ele tinha uma das mãos dentro do casaco, que parecia estar armado por baixo do casaco, mas não foi possível verificar se era uma arma de fogo, uma faca, e por enquanto ainda procuramos imagens para ver se em alguma das imediações do estabelecimento ele é visualizado em câmeras de segurança, mas ainda não foi localizado nenhuma imagem. 190 para qualquer informação. Exatamente, qualquer informação dentro dessas características, que alguma situação, daqui a pouco que alguém passou na mesma situação, uma abordagem desse tipo que não se concretizou, também essa informação é importante, porque pode fazer um link do delito anterior a esse, então ligar ao 190 ou no 81. Tá bom, Major, obrigado pelas informações. Então está aí a situação que aconteceu ontem na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Maria Gorete. Quaisquer informações que você que está nos assistindo tenha, 190, esse é o telefone para fazer essa denúncia. Eduardo Prado. Obrigado, Dom Jovan Petri, obrigado ao Major Rafael Antônio, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar.